E aí, meus tios, tudo bem com vocês? Espero que sim, poderem trazer um vídeo aqui, uma piada aqui, pós atualização, vai estar na primeira parte da ranqueada, acredito que sim, não sei, não é certeza, eu joguei aqui, não sei se eu joguei ranqueada, mas vão estar vendo aí no final do vídeo aí. É, caindo três caras comigo aqui, ralinho, sem coronha, que diferença, né, bom demais, ó, desceu alguém ali, foi avistado, cadê ele? Galera, onde você sai da casa e não cai em ninguém que você, se você, na hora que você sai, você não sabe onde estão os caras, mas também o bão que não cai em ninguém que você aí, você não tem que trocar de imediato com ninguém, né, pegar um, que eu gosto mais, antes, e aqui, ó, tá só olhando, vou tentar puxar um capa, vai tudo do nada, puxa, nossa senhora, nossa, escapa de AK, é doido, cara, deu, bateu na testa ali, já era, ó, ouço passos, tem um cara em cima, tem um cara embaixo, agora eu morro, AK e UMP, galera, elas são, são irmãs, AK e UMP só puxa o cabo quando elas quer, isso quando tiver cinco anos, né, pelo menos a AK é, é um curioso, tem um curioso ali, vizinha pescoçudo, o famoso vizinha pescoçudo, aí tomou um tijolado na minha testa, pra falar que é AK, galera, eu vou tá fazendo a edição de aceleramento do vídeo aí, espero que vocês gostem aí, vou, aplaudi a noite. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. vamos tentar ruxar humm lecote ser robote vou tentar pegar na procura consegui ainda dar um capo ali humm coragem pente 3 na mc nem gosta galera eu não sei como eu consigo acertar aquele botão de configuração lá em cima toda hora sensibilidade está muito alta você viu que a minha está tudo no 100 porque já estava da outra atualização da outra atualização mas está muito alta a sensibilidade muito 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 mesmo consegui achar ainda uma sensibilidade que vai ficar assim mesmo ele sempre aumenta depois diminui um pouco sempre fica do mesmo jeito mas vamos lá tem mais gente aqui vai ficar vacilando não uma hora ou outra aparece alguém sempre uma hora ou outra sempre aparece alguém do nada de preferência nas costas estou fazendo rotação aqui para tudo na rotação é essa quando eu caio aqui vou acabar vou acabar a novidade de 100% das vezes que eu venho entrar 60 sempre tem um cara ali olha eu estou tretando com outro é se ele soubesse que eu estava aqui vou tentar derrubar aquilo ali se ele soubesse que eu estou aqui eu estava dando a cara assim não vou tomar eita agora eu estou ah um morrinho parabéns obrigado ah eu morri só falta o cara de cima calado boca aberta faça sensibilidade galera hum parece que não é muito esperto não estão me caçando gelo ainda os cara não me viu que não é tirada no rosto não tirar o tempo tirou hum mas toma cuidado para entrar assim o que ele vai dar trabalho coroinha 3 eu não gosto a pistola aqui vamos ver se ela vai pegar para nós vamos ver se ela é igual o lance igual não é né mas vamos ver se ela tem uma diferença da outra pessoa pã 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 p Ainda mais que eu moro, é muito cara. Eu tenho um cara aqui. Ai, morri, morri. Ai, morri. Ativar o Alex. Ih, tomei de cima. Vou tomar de cima. Vai Alex, corre Alex. Alex, quieto. Se faltou, coloca o Joseph pra voar. Aí voou, vem. Aí voou. Aí os caras ficam... Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Oh, Mr. Es. That's the power you always show. Cause you're too curious. Baby, you should take it slow. O cara desceu de lá de cima Mais dois tiros eu morri O cara desceu de lá de cima Eu tava quase sei pra mim matar O outro cara ele matou ele Com certeza Ah tá com arma de plasma Essa arma é boa pra puxar um capo galerinha Vou tá tentando tá gravando um vídeo pra vocês Com ela Já era o que eu coloquei Já passei também já era o clube aqui Arriscar Não sei se tá vindo Olha só Vamos meter o pega Se vocês bater lá Já era Alex carrega de jeito nenhum Aquele também Aquele também ajuda bastante Nossa esse quarto slot Não Terceiro slot Tá ajudando demais Peguei esse ataque aqui Um gelo só É ossada Galerinha Não tem como Tem que torcer pra ninguém rajar Aqui Oito Oito Cara viu Ó A sensibilidade Tá vendo Tá vendo Tem hora que ela Tem hora que ela Tá ótima Tem hora que não Tem que achar uma ideal Pra tá jogando Nossa Um gelo galerinha Oito Faz praticamente Não aberto Tô na aberta Com certeza Tem cara Lensinho Ó Os caras Tão te tretando Ó Ó galerinha Eu tô Arrumando um bug Arrumando não né Tentando fazer o bug Colega meu Passa uma dica Agacha Mira Levanta Atir Vai puxar Mira Espera pra ele cair na cabeça Do cara não Já vai puxando Tenta Tenta fazer aqui Se eu consigo Pra vocês verem Agacha Mira Levanta Atirando Subindo Capa já Nossa Ai Ai Pai morre Só falta tomar cima Tô chegando no outro lado Me ajuda Me ajuda ai Do Tá Tão aqui Tá Tá Vou tentar Que eu tenho que achar pra ele Sei lá Ó Ó Hum Estou na gestão Estou na gestão Ó Ó Ó Ó Ó Ó De cima Já matou ele Nossa Pra comer a kill Esse cara tem que morrer E Eu não aberto Fora da sede Fora da sede Com o cara de agar Será que eu vou me despedir no terceiro lugar? Espero que não Vamos ao Alex O Alex não carrega Tomei Ai Tomei Vai ter corrida Confiar Vê se a espada tem um pro bumbum Oxe Tem dois Os dois também Sim Eu não tava na escola Por isso que eu não tava Confiando na queda boiá Tretou O Dodd Gatou O Dodd O Dodd Gatou O Dodd Então campeão Tô 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 Galerinha Nossa Senhora Sem gelo Sem bala Na brosa Só com o MP O que que eu vou fazer aqui? É ter confiado Ter confiado No puxadão Beleirinha Não tem como Mas como Se eu sair aqui o cara não tem tempo Não tem inteligência Opa Não Tirou atrasado campeão Agora não precisa tirar mais não O gajo já pega ele primeiro Vou pegar ele Pegou ele Confia 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 Boa Mole Tô galerinha Explorando Jai 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 Se inscreve no canal aí hein Obrigadão galerinha Valeu Tchau Tchau Caralho Mauro quer bravo Porra